Paz e Deus meninas, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vou ensinar vocês a solfejarem as colcheias pontuadas dos hinos, tá? Tem muita colcheia pontuada nos hinos, ó. Então o jeito fácil que eu achei é, primeira coisa, vocês vão aprender o solfejo. Como eu solfejo essa nota? Segunda coisa, aí vocês tentam encaixar dentro dos tempos, tá bom? Então primeiro aprende a solfejar a figura, o grupo de nota primeiro, tá bom? E depois vocês tentam encaixar. Ó, mi, mi, fá, mi. Mi, mi, fá, mi, dó, dó, si, lá, fá, sol, lá, tá bom? Aprende isso primeiro, depois encaixa o tempo, porque senão fica muita coisa pra aprender de uma vez, e aí você aprenderia esse hino solfejado uma semana. Se você tentar encaixar o solfejo e o tempo tudo junto, vai levar um ano pra você aprender esse hino, entendeu? Então vamos lá, quando tiver semínima, é um tempo cada uma, tá? Semínima é um tempo cada uma, quando for mínima, dois tempos, né? Vocês sabem, né? Quando for semibreve, quatro tempos. Agora as colcheias pontuadas com a semicolcheia. Ontem eu descobri um jeito bem legal, assim, foi Deus que iluminou minha mente pra me ensinar pra minha aluna. Quando vocês pegarem essas colcheias pontuadas, vocês vão pegar a mão, tá vendo? Ó, quando a colcheia for pontuada, você vai pegar esse dedo, esse dedo, esse dedo, pra colcheia pontuada. Esse dedo pra semicolcheia. Vai fazer assim, ó, vai passar o tempo que você vai segurar, mas eu não sei quanto tempo que eu seguro a colcheia pontuada. Você vai passar aqui, ó, o tempo que você passar o dedo aqui, nesses três dedos, o polegar nesses três dedos, é a colcheia pontuada. Quer ver, ó? Mi, mi, fá, mi. Entendeu? Ó, o mi é bem curtinho. Si, la, fá, sol. Sol, la, si, la, do, si, ré, sol. Entendeu? Como é colcheia, então ela é mais rápida. Mi, fá, mi, fá, mi, si, la, fá, sol. Então, a colcheia, a semicolcheia, ela é bem curtinha, ó, tá bom? E a colcheia pontuada, passos de três dedos aqui, ó. Um, dois, três, né? Que no caso ali, essa colcheia pontuada com essa semicolcheia, gente, é assim, ó. A unidade de tempo não é a mínima. Aqui, a mínima, a unidade de tempo, certo? Se eu pegar essa mínima, eu divido ela em duas colcheias. Ok? Se eu pegar essa colcheia, eu divido ela em quatro semicolcheias. Não é verdade? Então, ó, uma colcheia pontuada. Eu tenho uma colcheia, eu tenho o quê? Duas semicolcheias dentro dela. Mais o ponto, que é a terceira semicolcheia. E essa última semicolcheia aí é desse grupo de nota aqui, ó. Uma colcheia pontuada mais uma semicolcheia. Entenderam? Então, é assim. Não tem um tempo aqui dentro? Ó, uma colcheia pontuada mais uma semicolcheia tem um tempo. Um tempo de semínimo é o quê? Duas colcheias, quatro semicolcheias. Se a colcheia tá pontuada mais uma semicolcheia, então, esse tempo aqui, se eu for dividir ele, eu vou ter quatro semicolcheias dentro dele. Certo? Aí, o que que acontece? A colcheia pontuada, a colcheia, uma colcheia é igual a duas semicolcheias, né? Ó, já deu um tempo. O ponto é a metade da nota, mais uma semicolcheia. E o finalzinho do tempo tá a outra semicolcheia. Então, ó, essas três semicolcheias aqui é desse primeiro tempo aqui, que é a da colcheia pontuada. Por isso que a gente faz, ó, tá, 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 ó, tá, tá, tá. E a última fica aqui. Porque dentro de uma semínima tem quatro semicolcheias. Então, ó, fiz aqui pra ficar mais fácil pra entender. Uma semínima vale duas colcheias e quatro semicolcheias, ok? Essa semínima ali, nesses hinos simples, ela vale um tempo, tá? Se eu for dividir em duas, eu vou dividir em duas colcheias. Tá? E se eu colocar a colcheia aqui, ó, eu vou tá dividindo esse tempo em duas colcheias. Ó, uma colcheia pontuada. Eu vou tá dividindo esse tempo em uma colcheia. Esse ponto aqui é como se fosse duas semicolcheias aqui do lado, ó. Entendeu? Ó, o ponto é como se fosse uma semicolcheia e a outra semicolcheia aqui do lado é o restante de um tempo. Aí, essas juntas aqui, ó, dá um tempo só. Por isso que quando eu passo o dedo, eu faço esses dois dedos pras duas primeiras semicolcheias. Esse terceiro dedo pro ponto, que é aqui, ó. As duas semicolcheias dão uma colcheia pontuada, ó. Né? As duas semicolcheias dão uma colcheia. Esse ponto é da terceira semicolcheia. É o terceiro dedo meu, ó. E essa última aqui entra nesse grupo de nota, que é uma colcheia pontuada mais uma semicolcheia, que tem muito disso nos hinos. Tá, ó. Colcheia pontuada. Tá vendo? Mais a semicolcheia. Então, o que que eu tenho que fazer? Aprender primeiro a sofejar a semicolcheia, pra depois... A colcheia pontuada com a semicolcheia, pra depois eu encaixar isso aí no hino. Então, toda vez que eu tiver semicolcheia, compasso simples, ó. Mi, fá. Ó, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Mi, i, fá. Ó. Mi, colcheia. O outro i, o ponto. O quarto tempo vai cair na semicolcheia. Mas esse quarto tempo é de... Da semínima, tá? Não é quarto tempo aqui do tempo aqui, não. Então, se você for sofejar, ó. Lembra, ó. Mi, fá, sol, lá, si, do, ré, do, si, mi. Entendeu? Depois, aprendeu a sofejar? Aí encaixa o tempo certinho, tá bom? Ó, mi, mi, fá, mi, do, lá, si, la, fa, sol, lá, tá bom? Ó, primeiro tempo, essas duas notas aqui. Você já bateu o primeiro tempo. Segundo tempo, essa daqui. Terceiro tempo, essa. Quarto tempo, essa. Tá, ó. Mi, mi, fá, mi, do, lá. Si, lá, fá, sol, lá. Sol, lá, si, lá, do, si. Ai, perdão.